É o meu rio grande do sul, céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor É o meu rio grande do sul, céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor Estamos hoje aqui no Agro Show do Banco do Sul O grande destaque nessa manhã de hoje é Alexandre Velho, presidente da Federal Rosa Alexandre, um evento onde mostra o protagonismo do Banco do Sul como um banco fomentador do agronegócio Com certeza, o Banco do Sul é fundamental nesse processo de fomentar o crédito E de incentivar não só o plantio de arroz, mas também o plantio de outros grãos Na metade sul do Rio Grande do Sul E é isso que nós estamos buscando cada vez mais sustentabilidade do setor E é por isso também que nós estamos participando deste programa Duas Safras Que vem ao encontro do que eu acredito como produtor e do que eu acredito como dirigente da Federal Rosa Tanto é que o título da próxima abertura da colheita está definido E ele fala em arrozeiros como produtores multissafras Que é o que nós, na Embrapa, em Pelotas, mais uma vez A presença aqui do Pileco e também do filho dele, Fábio, hoje como painerista aqui Chancelou o evento, né? Com certeza, excelentes colocações do Fábio Pileco Um olhar de mercado buscando aí os derivados também Nós temos questões importantes para serem enfrentadas Eu acho que está mais do que na hora, Pileco De nós enfrentarmos a questão tributária em conjunto Como setor que somos Então indústria, setor produtivo, cooperativas Nós temos que brigar por esta questão Porque o Rio Grande do Sul tem mais de 200 municípios Que dependem muito na sua economia do arroz E a indústria gaúcha, na verdade, está em parte ociosa Pela falta de competitividade que tem hoje com relação aos grandes centros Como, por exemplo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e também Minas Gerais Então, se o governo brasileiro tem a intenção de defender este setor Que é protagonista na produção brasileira Nós temos que unir todo o setor na defesa da lavoura gaúcha de arroz Pileco, peça amanhã aqui A presença do presidente aqui da Federa Arroz O Alexandre Velho Chancela o evento e também com a presença do teu filho hoje aqui Dando uma bela de uma palestra Mas, antes de tudo, nós precisamos dizer Alexandre Que este tema que está se discutindo aqui É oportuno participar e agradecemos a tua participação Em razão que está na hora de debater essas questões Que estão lá subterradas na cultura plana Nós temos que evoluir nessa cultura E buscar essa transformação de valor tradicional Para valor agregado da nossa atividade como um todo E a Federa Arroz, ela tem um papel importante junto ao produtor De fazer a conceituação de estar sempre no mercado O produtor tem horas que o mercado está buscando E ele entende que é porque o arroz ou porque o produto vai aumentar E consequentemente nem sempre ocorre desta forma Então nós precisamos estar sempre no mercado Seja o produtor, seja a indústria Seja o cliente lá na ponta Que vai sentir a segurança daquela marca Estar 24 horas, 365 dias do ano Isso faz mercado Fila longa para todos, obrigado Obrigado É o meu rio grande do sul Céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce O que mais floresce é o amor É o meu rio grande do sul Céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce O que mais floresce é o amor Onde tudo que se planta cresce O que mais floresce é o amor